Na madrugada do dia 27, um incêndio na Boate Kiss de Santa Maria vitimou 232 pessoas e deixou mais de 100 feridos. O Hospital Universitário de Santa Maria mobilizou todos os seus setores de atendimento. Em torno de 115 pacientes foram atendidos desde ontem, de madrugada, até hoje, ao meio-dia. Desses pacientes, alguns ficaram internados aqui, outros foram estabilizados e transferidos para Porto Alegre e alguns já foram liberados, estabilizaram os quadros e tiveram alta. Foi um número muito grande de profissionais e houve uma solidariedade muito grande, uma disponibilidade muito grande dos profissionais de todas as áreas, da enfermagem, da área médica, dos residentes, do pessoal de manutenção, de suporte, de todos os serviços, limpeza, higienização. E uma coisa importante é que eles vieram espontaneamente, não se precisou chamá-los para vir prestar esse atendimento e foram suficientes o número de profissionais atendendo e com uma disponibilidade muito grande e um voluntariado muito grande. O setor de transportes da UFSM disponibilizou carros para ajudar na locomoção até o Hospital Universitário, CDM e também de famílias que vieram de outras cidades. Desde que aconteceu a tragédia, imediatamente o professor Dalvam me ligou e pediu que colocasse a frota da universidade à disposição das necessidades que houvesse. Ontem à noite a gente recebeu uma família do Paraguai que estava chegando e não conhecia a cidade, não conhecia nada, também a gente disponibilizou um carro da universidade para dar a assistência necessária. Marcos é motorista da UFSM e ajudou no transporte de famílias das vítimas. Eu fui até uma e meia da madrugada ajudando, colaborando com todo o pessoal que estava vindo do Paraguai, com os parentes e tudo, e olhando aquelas pessoas ali, uns ajudando os outros, acho que foi gratificante para mim ajudar esse povo aí. Alguns feridos tiveram que ser transportados para Porto Alegre. A locomoção contou com a ajuda da base aérea da cidade. Só na parte do transporte de feridos aqui de Santa Maria para Porto Alegre estão envolvidas cerca de 40 pessoas. No domingo, 15 voos foram realizados, transportando um total de 39 pacientes. E para isso, nós temos que reunir todas essas ambulâncias, o pessoal da triagem que está fazendo esse trabalho na cidade, nos hospitais, eles reúnem um comboio, esse comboio é escoltado pela Polícia Rodoviária Federal, e a Saranave, no momento, tem condição de levar até 7 passageiros em condições críticas, em condições de UTI. Além do transporte, a base aérea também enviou equipes de saúde para atender os pacientes. Médicos, intensivistas, pessoas que trabalham com tratamento de queimados, do centro de tratamento de queimados que nós temos no Rio de Janeiro, como centro de referência na América Latina. Temos enfermeiros, tanto aqui em Santa Maria como em Porto Alegre. A ideia é que a Força Aérea preste esse apoio, estamos fazendo isso ininterruptamente, voamos a noite toda e permaneceremos à disposição da rede hospitalar para que possamos transportar os pacientes para Porto Alegre. O restaurante universitário doou utensílios e alimentos para o CDM. Na tarde de ontem, eu, juntamente com o diretor Odoni e a funcionária do Almoxarifado, organizamos 500 pares de luvas descartáveis, 72 álcool gel e máscaras também, em torno de 500 máscaras, 8 quilos de biscoito salgado, 8 de doce. E encaminhamos para a CDM e lá ajudamos, auxiliamos o pessoal na organização desse material, que ontem à tarde estavam chegando muitas doações e nós resolvemos auxiliar esse pessoal na chegada dessas doações. É, o RU teve uma participação mínima perante a tragédia imensa que houve, mas a gente se sente realizado, poder ter contribuído, ter acatado o chamamento da comunidade por essa necessidade que tiveram nesse momento. O Hemocentro Regional se tornou um espaço de mobilização da comunidade. O Hemocentro de Santa Maria abriu suas portas neste domingo das 10 horas da manhã até as 8 da noite. Em um dia normal, a casa recebe cerca de 30 doações e só ontem foram em torno de 150. Apesar do alto número de vítimas, o Hemocentro conseguiu atender a demanda de sangue. Devido ao nosso estoque estar adequado nesse momento, não foi necessário nem mesmo buscar sangue em outro município, em outro Hemocentro. O próprio Hemocentro de Santa Maria conseguiu suprir a demanda de pedidos. O agendamento das doações é fundamental para manter o banco de sangue em dia com o seu estoque. Porque a gente sabe que os hemocomponentes têm validades diferentes. A gente tem um hemocomponente, que é a plaqueta, que tem validade só de 5 dias. Então, por isso que a gente está tentando organizar e agendar as doações. Se as pessoas doarem todas no mesmo dia, vão vencer os hemocomponentes todos no mesmo dia. E como a validade é somente 5 dias, Então, a gente está tentando otimizar o estoque e agendando, pedindo para as pessoas virem até o Hemocentro durante a semana toda, se dividir, e não somente nesses primeiros dias. Quem realiza a doação lembra dos seus conhecidos que foram vítimas no final de semana. Eu tenho uma aluna em Palmeiras das Missões que faleceu. Eu sou professora aqui do Departamento de Economia, mas eu dei aula lá e fiquei sabendo que ela faleceu nessa tragédia. Os amigos que foram aí, conhecidos, pessoal e cidadania. O Centro Desportivo Municipal de Santa Maria recebeu os corpos das vítimas do incêndio. Muitos funcionários da UFSM foram até o local ajudar no acompanhamento das famílias. Eu estou tentando amenizar toda essa dor e fazer alguma coisa em prol das pessoas que também estão comungando dessa tristeza que foi pega em toda a comunidade. Então, doando um pouquinho do que a gente faz, a gente se sente melhor também, não conseguir ficar sentada em casa. Ontem foi uma coisa bem difícil. Não teve como não se colocar no lugar delas, mas eu acabei também passando mal. Aí tive que ir para casa. Aí hoje, como estou melhor, a coisa está mais tranquila também, porque as coisas foram se encaminhando. E o que mais chama a atenção é o material humano que se tem. Eu fiquei impressionada com as pessoas, com a comunidade. A gente trabalhou com as famílias aqui dentro em vários níveis. A gente fez um processo que a gente chama de acolhimento. O serviço psicológico, junto com o serviço de enfermagem, acompanhou esses familiares para o reconhecimento desses corpos. Eles foram para um ambulatório pós-reconhecimento dos corpos, de psiquiatria e de psicologia, que a gente disponibilizou ali. E a gente vai estender esse serviço. A gente fez um serviço que funcionou aqui, começou a funcionar como os cuidadores. Nosso apoio psicológico foi até as famílias com os velórios. Agora está acompanhando os sepultamentos deles. E essas equipes agora vão ficar restauradas em núcleos aqui da cidade. Além disso, a gente vai ter essa assistência ao USMI e ao Hospital de Caridade, que a gente também já está fazendo. E junto com o SAMU, a gente vai continuar dando esse atendimento. 15 pacientes seguem em tratamento no USMI e 64 já tiveram alta. As famílias das vítimas recebem atendimento de diversos setores do hospital. Ontem, nós mobilizamos a equipe de psicólogos, assistente social, para apoiar as famílias que chegavam aqui no pronto-socorro. E as próprias equipes de atendimento, enfermagem, médica, continuavam dando esse suporte. Hoje, para os que estão internados, continua sendo dado esse suporte para as famílias e, igualmente, para os que chegam no pronto-socorro. O setor de transportes ainda disponibiliza veículos para as famílias das vítimas. O Hemocentro está recebendo doações das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira.